Conseguir informações sobre benefícios de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Esse é um dos serviços oferecidos hoje no mais de 5 mil centros de referência de assistência social, os chamados CRAS, espalhados pelo país. Isso sem falar no atendimento dos centros especializados voltados à vítima da violência, que geralmente recebe acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais para garantir a segurança. Estruturas que o governo quer manter com qualidade e também quer ampliar. Justamente por isso é que conselheiros federais, estaduais e municipais da assistência social vão passar por uma rodada de capacitação em várias partes do país. Nós começamos agora com 439 conselheiros estaduais de todo o Brasil, ou seja, a gente consegue abarcar todos os estados brasileiros, capacitando todos esses conselheiros e tornando-os multiplicadores para novas capacitações. Com relação aos conselhos municipais, nós temos 5.564 conselhos municipais de assistência social. Nós vamos capacitar cerca de 21 a 22 mil conselhos municipais, a partir deste ano e ano que vem, também com essa perspectiva. Não só de capacitar, mas como de formar agentes multiplicadores para a ação pública do controle social, que é uma das pernas da política pública de assistência social no Brasil. Obrigado.